Temer convocou a reunião ministerial após as mudanças em sua equipe de governo realizadas em função da saída de ministros que pretendem disputar as eleições deste ano. Nesta semana, 11 ministros foram nomeados pelo presidente e na semana passada foram outros dois. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos naturalmente ao trabalho. Ao longo do discurso que fez para os 29 ministros presentes, Temer listou as ações do governo em diversas áreas. E falou sobre os resultados obtidos na área econômica. Nestes menos de dois anos de governo, quando se fala, doutor Ila, na inflação que caiu a menos de três pontos, quando se fala dos juros, que estavam lá em um patamar elevadíssimo e vieram a patamares jamais observados no nosso país, quando se fala do teto dos gastos públicos e vejam que nós estamos obedecendo ao teto de gastos públicos. Isto gera confiança e credibilidade, não é? E é a confiança e credibilidade que gera os patamares recordes que têm sido obtidos pela Bolsa de Valores. O presidente Michel Temer fez questão de pedir continuidade dos projetos aos novos ministros e destacou que ainda há muito trabalho a ser feito nos nove meses que restam ao governo. O que os senhores vão fazer, e muitos já estão, já estavam no ministério, os senhores vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu quero dizer que também nesse período nós teremos coisas novas, pode haver programas novos, eventos novos, porque afinal nós temos um ano e onze meses de governo e na verdade nós temos praticamente mais nove meses de governo, o que significa que muito se pode fazer. O recado foi bem recebido e ao final da reunião os ministros confirmaram o compromisso de continuar as ações do governo. O caráter de continuidade ficou absolutamente assentado na reunião e é dessa forma que nós vamos fazer com que o Brasil continue avançando. Para que a gente preserve as conquistas que nós todos estamos hoje vivenciando, é importante a continuidade das ações de governo. Então é uma reunião também para que a gente possa dar foco, concentrar as ações na interlocução com o poder legislativo para aprovar temas importantes que estão em discussão. Então esse foi o sentido dessa reunião.